A decisão do Supremo Tribunal Federal de afastar o senador tucano Aécio Neves do mandato e proibí-lo de sair de casa à noite provoca polêmica. O debate é sobre o direito do Supremo, representante do Poder Judiciário, em tomar decisões relativas a parlamentares, representantes do Legislativo. Outra dúvida que essa questão levanta é sobre a aplicação da lei no Brasil. Às vésperas de completar 81 anos, o jurista Fábio Konder Comparato, professor emérito da Faculdade de Direito da USP, alerta para a existência de dois Brasis. Um deles é o da oligarquia e contra ela, raramente a lei é aplicada. Nesse caso do senador Aécio Neves, trata-se de uma figura que não é do povo viu sem nome, como diria Camões. É de uma figura eminente. Evidentemente, em relação a essas figuras eminentes, nunca no Brasil se aplicou o princípio típico do liberalismo, que todos são iguais perante a lei. Quanto à legalidade das medidas contra Aécio, não há dúvidas. Estão previstas no Código Penal. A posição é defendida tanto pelo professor Comparato, como pelo ex-ministro da Justiça, Eugênio Aragão. Como nossas cadeias estão muito cheias, então o artigo 319 do Código de Processo Penal prevê medidas cautelares diversas da prisão. Porque tem certas pessoas que não são perigosas. Não andam armadas por aí, não vão fazer churrasquinho dos seus pais. Então, essas pessoas que não representam um risco para a incolumidade pública, essas pessoas não precisam estar na cadeia. Entre essas medidas cautelares diversas da prisão, está o recolhimento domiciliar noturno. Mas termina aí a coincidência de pontos de vista. As avaliações dos juristas divergem quando eles analisam se o Senado deve ou não acatar decisões do Supremo. No caso do senador Aécio Neves ou de qualquer outro senador, ele não é igual ao comum do povo. Já o fato de ele só poder ser preso e a não ser em crime inafiançável, mediante aprovação do Congresso Nacional, isso significa que os membros do Congresso Nacional são muito diferentes de nós outros que não temos esse privilégio. O Senado tem que agir imediatamente para marcar a sua posição e deixar bem claro para o Supremo Tribunal Federal, olha, aqui tem uma linha divisória. Você chega até aqui, você fez sem nos perguntar, então tá, nós vamos tomar a nossa contramedida sem perguntar a vocês. E a partir daí nós estamos empatados um a um e agora vamos conversar.